A gente volta a falar sobre o depoimento da Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, na CPI da Covid. Ela afirmou que a plataforma online Tratcov, feita pelo Ministério da Saúde, não foi hackeada como afirmou a CPI, Eduardo Pazuello. A plataforma recomendava tratamentos que não funcionam contra a Covid-19, como o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, e foi retirada do ar em janeiro. Em seu depoimento na semana passada, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, havia dito que o aplicativo foi roubado por um hacker, o que teria motivado a suspensão do Tratcov. Mas hoje, na CPI da Covid, Mayra Pinheiro disse que houve uma extração indevida de dados. O sistema é seguro, ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema, e nós já tivemos sistemas do governo que foram hackeados. Então, não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não foi hackeado. Não é hackeamento. O termo que foi utilizado foi um termo de leigos. Hoje, a gente tem um laudo pericial que classifica a operação feita de extração indevida de dados. Então, não houve extração de dados, mas não houve alteração do que estava proposto no Tratcov. Não, porque o sistema era seguro. Portanto, sem haver alteração pelo hacker para a metrização original, o que justificou, então, a retirada do ar? Para a investigação. Não houve alteração e, não havendo alteração, nada justificaria a retirada do ar. Porque a informação que o Cazuello passou aqui, e foi outra mentira, é que havia uma deturpação e um desvio da finalidade do Tratcov. Em seguida, outra contradição entre Mayra e Cazuello. O ex-ministro disse que Mayra criou o Tratcov. Ela afirmou que foram técnicos da sua secretaria. Vossa senhoria confirma que foi a responsável pelo desenvolvimento do Tratcov, como falou o Pazuello? Eu confirmo... Sim ou não? Não. Eu não posso falar sim ou não, senador, porque eu preciso explicar para o Brasil o que é o Tratcov. Não, doutora, isso não me interessa. A senhora criou o Tratcov ou não? Quem criou a plataforma foram os técnicos da minha secretaria. Durante o depoimento, áudios e vídeos de Mayra foram utilizados para mostrar que ela é a favor da imunidade de rebanho. Mesmo com provas, Mayra tentou se esquivar ao dizer que a tese é perigosa. Ela voltou a defender o uso da cloroquina e o senador Otto Alencar, que também é médico, fez duras críticas ao medicamento. A senhora sabe quantas fases são do estudo clínico para aplicar a medicação? Pode dizer? Quatro fases, pelo menos. Pois não. Então a senhora está consciente de que não foi feita as quatro fases da hidroxicloroquina no combate ao Covid-19. Não tem nenhum estudo que possa demonstrar que foi feito primeira, segunda, terceira e quarta fase. Não tem nenhum estudo que comprove que a hidroxicloroquina vai ser aplicada no paciente, de acordo com a bula, e ele não vai ter a doença ou vai reduzir a doença. Voltaremos a falar sobre a CPI da Covid-19 no Senado no próximo bloco, abordando a falta de ação do Ministério da Saúde para garantir oxigênio para Manaus, no Amazonas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!